Carai, seu madrugão de cê conseguiu essa maconha aqui, mano, essa maconha é muito louca mesmo, hein, véi? E oi, seu madruga, como é que tá? Opa, fala, viado. Opa, digo, professor. Tá fazendo o que por aqui, véi? Oh, nada, só fumando a maconha aqui de boa, tá ligado? E você? Ah, eu nada, é que eu consegui essa maconha aqui, mas o cocahão não vaza, tá ligado? Mas eu não tenho certeza, cê é só uma maconha autêntica, tá ligado, mano? Deixa eu ver essa porra, eu sou um perito em maconha. Ah, tô ligado que cê é mó maconheiro também, mano. E maconha, cocahão? Porra, eu só gosto mesmo dessa maconha aqui, mano. Ah, pode pá, mano, pode pá, é isso mesmo, é isso mesmo, véi, pode falar, pode falar. Segura essa porra aqui, vai, mano, vai. Então, deixa eu ver essa porra aqui... Cannabis sativa. Que, que, o quê? Ah, Cannabis sativa é o nome científico da maconha. Entendeu? Ah, pode pá, mano. Pode pá, que é maconha mesmo, mano. Oh, papai, você viu o Chaves por aí? Oh, seu véio, você viu o Chaves por aí mesmo? Ah, é o primeiro comprimento desse maconheiro aí, mano. E aí, Jão, você viu o Chaves? Mas que porra é essa de aí, Jão? Pô, mas dei um salve pra ele. Cumprimento direito, filha da puta! Sério? Isso mesmo. E aí, filha da puta? Filha de uma puta! Porra, mano, essa educação que você dá pra essa filha da puta? Não, viado, é que tipo... Ah, pede desculpa pra esse filha da puta logo, mano. Pra pedir desculpa esse véio? É, caralho, pede desculpa. Pode pá. Não, desculpa aí, Jão. Vagabooou. Professor maconheiro. Velho do craque. Digo, filha da puta. Ah, desculpa a demora que eu fui ali no mato pra fumar maconha. Tá chapadona, né, velho? Eita, caralho, vamos sair logo daqui que essa véia tá loucona, tá ligado? Vamos logo. Ô, velho, e essas flores aí? As flores, mano. Ah, quem deu flores, velho, maconheiro. Caralho, você já tá dando o cu pra poder ganhar essas flores de maconha? Ô, velho, aqui tá as suas flores, foi mal, filmeza? Pode pá, mano, e aqui tá a sua maconha aí, filmeza? Valeu, mano, senso aí. Sai na frente, vagabonda. Caralho, seu véio, se for me dar essas flores, quer me comer mesmo, pode falar. Bagulho é louco. Ah, eu tô ligado, só ver. Se pá, nós dá uma sassaricada lá depois, lá atrás, pode ser? Amanhã? Não, agora. Ah, então suave, então vamos entrar lá pra sassaricar lá no quarto, vai? Sério mesmo, viado. Oxi, mas é claro, então vamos logo, vamos, 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 vamos. Vamos que vamos. Ô, vida boa. Tchau, tchau, tchau.